FGTS mais a fundo. Tudo o que você queria saber sobre FGTS e mais. Quem faz o depósito do FGTS na sua conta é seu empregador. Ele deve ser feito até o dia 7 do mês. Fazendo isso, ele garante o seu benefício. E lá na frente, você pode usar de várias formas. Para ver como você pode usar seu FGTS, assista o vídeo 2. Como usar meu FGTS. Para saber como usar seu FGTS, clique aqui. Corta! Beleza, qual é o próximo? Tem mais informação importante. Vamos escolher aí, qual vai ser? E aí E aí E aí E aí Obrigado.